Não tenha medo da sorte, ela não vai castigar. Quem ama sempre perdoa, por isso vou perdoar. O frio da madrugada já suorou meu corpo, nesta cidade quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada eu já briguei com a sorte, falei com meu Deus, porque não mande a morte, sem esse amor nada mais importa, a vida perde a razão. Valeu!